Santo Valenéu Há um dia inesquecível, bem gravado em minha mente É um dia em que fui salva e tornei nenhuma crente Os anjos fizeram festa por minha alma convertida E meu nome foi escrito por Jesus no livro da vida Não é um sonho, eu irei morar no céu E será da sua glória Jesus Cristo Redentor Levará suas joias para o reino de esplendor Dessas joias preciosas Cristo sempre cuidará Sempre belas e brilhantes, bem polidas, sentinantes Ele as conservará Sempre belas e brilhantes, bem polidas